Miguel Guel? Papai. Oi, gente! Papai! Miguel! Papai! Olha aqui. Nada como um dia após o outro, não é mesmo? Estamos indo levar o Nino no veterinário. Lembra que a gente foi levar o Nino porque ele tava com a patinha assim, mancando? E aí, na verdade, ele tinha quebrado a patinha. Eu acho que foi o cachorro que avançou nele. Porque pela radiografia que o veterinário mostrou, foi uma mordida. Então a gente tá indo levar pra ele tirar a tala do pé. Porque naquele dia ele já tinha feito a cirurgia. Então a gente tá indo lá no veterinário. Depois a gente vai no mercado. Chegamos aqui no veterinário. Olha o Nino. Ai, Nino. Tá assustado. Nino. Olha o Nininho. O Guel, vem fazer carinho no Nino. Vem, Guel. Olha aqui o ratinho. Olha aqui o ratinho, ó. Não pode pegar. Tem que deixar aqui, filho. Não pode pegar aqui. Olha. Isso, é só pra olhar. Só pra olhar. Olha. É? Não. O que é? Você já tá melhor, Nino. Vamos levar o Nino? Vamos. Vamos. Vamos ver se o Nino tá bem. Tá bem. O Nino teve que ficar lá. Amanhã a gente vem buscar ele. Porque ele precisa tirar o raio-x. A gente veio no mercado. Né, Miguel? Miguel tá comportadinho hoje, né, Miguel? Não. Parabéns. Olha só que legal que tem aqui. De pôr em pote. Eu nunca tinha visto aqui. E aí você escreve com giz, ó. É R$12,00. Bem legal. E aí eu não sei se é eu que sou muito desligada em preço. Ou se as coisas estão ficando muito caras ultimamente, gente. Aqui, olha o que que tem. De inox. Pra colocar louça. R$479,00. Olha só. R$479,00. E o escorredor de louça. Esse daqui é R$200,00, ó. Eu não sei se sou eu. Ou se as coisas é caras mesmo. Mas olha só que lindo esse aqui. Que lindo. R$569,00. Obrigada, meu amor. Vai ajudar o papai? Brócolis, que você gosta. Brócolis. Mãe, brócolis? Brócolis. Ai. Vou pegar cenoura, cebola, cenoura? Cenoura. Vou pegar a cenoura. Doi a nada, mãe. Por que a cenoura? Peixinho de coranja, hein, também. Fica aqui de manhã. Fica aqui de manhã. Fica aqui de manhã. Fica aqui de manhã. O chuchu. O chuchu. O chuchu. O chuchu. Você é meu chuchu? Tá aqui. Tó, guarda a cenoura. Quer que a mãe ajuda? Vai lá ajudar o papai agora Olha como ele tá lindo, olha Você vai ajudar a mamãe agora? Empurrar o carrinho? Seu leite? É R$800 e tá... Nossa, tá barato aqui, ó Tá R$11,00 A gente costuma pagar R$14,00, né? R$14,00 Coloca no carrinho Papai quer esse daí? Esse é o seu leitinho A gente vai levar Ó, o parmalate ali tá R$18,00 A gente nunca experimentou o parmalate O leitinho é bom pra comer com colher Não, um só, um só Um só, meu amor Um só, vida Guarda esse Vem, vamos escolher outra coisa agora Esse não, Felipe Esse aqui, ó Vem pegar esse aqui, então Opa, caiu Aê, pará Esse aqui, ó Aqui, ó Esse aqui O Todd é bom também, amor Vermelho, vermelho Mas não compensa o saco? O saco tem 800 gramas Olha que fofo Ah, leite Quer leite? Aham Fazer bolo Guarda pro papai Vamos pegar outra coisa, vem Olha que lindas as orquídeas Você nunca mais me deu orquídea, amor A criança não sabe criar Criar? O Osmar achou o sonho do Miguel O Miguel ama É René, filho Chegamos em casa E por incrível que pareça Hoje o Miguel não deu show nenhum E eu tava lendo os comentários aqui de vocês E eu vi o quanto vocês me entenderam Eu fiquei com muito medo de liberar esse vídeo E quem é mãe me entendeu E quem também não é Comentou coisas tão lindas Que eu só tenho a agradecer vocês E eu já falei várias vezes que vocês são muito, muito, muito importantes na nossa vida E eu só tenho a agradecer E obrigada a todo mundo que comentou no último vídeo Se você não sabe do que eu tô falando Eu vou deixar o iconezinho aqui em cima pra você Então agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou A gente só foi mesmo pra comprar algumas coisas que estavam faltando aqui E pra semana, sim E vocês gostam quando eu mostro o que a gente compra Então já tirei da sacola, coloquei tudo aqui em cima O Miguel tá assistindo o desenho ali Compramos manga Miguel é uma criança que ama manga Maçã A gente gosta de comprar esse saquinho aqui, ó Maçã Cenoura pra fazer bolo Tomate Focã Abacate Eu gosto de fazer vitamina de abacate Minha mãe também faz uma vitamina de abacate muito boa Olha Leite Nescau Que tinha acabado Aqui é um shampoo Iogurte O Osmar pegou esse aqui Mas normalmente a gente pega aquele normalzinho, sabe? Não sei por que ele pegou esse aqui Acho que ele tá com vontade Essa bolacha aqui é muito gostosa E o Osmar é viciado nessa bolacha E ele tava com fome hoje Então aí vocês imaginam Essa daqui também Que vem bolacha recheada Vem sortida, sim É muito gostosa Alface O Osmar só come desse alface aqui Ele não gosta desse E aí eu peguei esse daqui Que eu e minha avó adora Brócolis Para o Miguel Pão Doce de leite Esse daí é abacate, filho E eu vi essa bolachinha aqui Eu acho que é uma parecida Que a gente comprou lá em São Paulo O Miguel também gosta muito desse biscoitinho aqui, ó Que é bolinha de queijo E só Foi isso que a gente comprou Tá Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês A gente também comprou esse leite aqui, ó Valeu a pena E eu acho que a lata tem 400ml Esse daqui é o dobro, ó E aí eu já abri pra comer Hi, hi, hi Carro guincho? Um, dois, três, quatro, três Um, dois, três, quatro, 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 quatro Obrigado.